E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor e sejam muito bem-vindos galera a mais um vídeo do canal E que agora já deixa o seu gostei galera e gente se inscreve aqui no canal que é muito importante E já ativa as notificações galera, porque mano é quase todo dia que sai vídeo novo aqui no canal Então você tem que se inscrever aqui no canal e ativar as notificações E também galera, mano, quem caiu aqui de paraquedas aí no canal, mano, seja muito bem-vindo E se você não é inscrito no canal, mano, se você tá perdendo o sininho, se inscreve aqui embaixo Para botar o sininho que tem embaixo escrito e inscreva-se, beleza? E mano, se você apertar ele você vai estar inscrito Aí galera, aí do lado vai ter o sininho, mano, já ativa o sininho que é muito importante galera Porque cara, é quase todo dia que sai de novo aqui no canal, beleza? E galera, hoje mano eu vou estar falando galera, dois carros de luxo Que é, que eu, é, dois carros, né, de luxo, de, não, ai, moleque Então eu já vou estar falando dois carros de luxo que eu prefiro galera, exatamente Dois carros de luxo, beleza, luxo mesmo, mano, Lamborghini, Ferrari, W8, Porsche Panamera, Camaro e etc Então, mano, vamos para esse vídeo galera, vou estar dando a minha opinião, mano Deixa, 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 deixa seu opinião aqui embaixo para mim, beleza, galera, que é muito importante E também galera, um aos 400 inscritos, beleza? E galera, o primeiro carro mano, de luxo, beleza? Que cara, é meu preferido galera, nada mais que menos que é um Camaro galera, exatamente Mano, meu carro preferido galera, é um Camaro, beleza? E mano, minha vida, por que que você gosta de um carro luxoso de Camaro? Galera, é o seguinte, mano, eu sou muito fã de Camaro, certo, galera? Na verdade, meu sonho vai, meu sonho é ter um Camaro, certo? Quando eu crescer, quero ter um Camaro amarelo, beleza? Só que eu não sei se vai existir ainda, mano, porque tem vários Camaros, né? E galera, o Camaro que eu prefiro é o Camaro, mano, 2017, mano do céu Mano, eu gosto muito do Camaro 2017, não é porque ele é, não é porque, sei lá, eu gosto Mas galera, mano, é porque é um carro muito bonito, beleza? Esse também, eu acho que é o 2012, né? 2013, não sei Eu também acho top demais, mano, eu sou mais de 2017, beleza? Mano, eu acho ele muito lindo, galera Só que, cara, ele é muito caro, galera É, aqui no Brasil, mano, se não me engano Se o Camaro 2012, né? Que, eu acho que é o Renato Garcia, não sei se vocês assistem O do Renato Garcia, galera, custa cerca de 200 mil reais Se não me engano, né? E o 2017, mano, eu creio em que o do Renato Garcia custa 200 mil reais Ou 100 mil que você pensa que ele falou Eu acredito que o Camaro 2017 custa quase um milhão, galera Porque, mano, o Camaro não é, mano Não é barato, galera É mais de 100 mil reais um Camaro, mano Então, tipo assim, é muito dinheiro, galera É muito caro, mano Então, se você for comprar um Camaro, mano Você tem que financiar, galera Porque, mano, é o jeito, galera Você não vai comprar, mano, um Camaro em dinheiro, né, mano Mano, já faz pra comprar um Camaro em dinheiro É muito dinheiro, mano Porque a gente tem, mano Por quê, galera, eu prefiro o Camaro E, galera, o meu segundo carro luxuoso, beleza Que eu prefiro, galera É nada mais, na mesma hora, do que, mano Do que uma Ferrari, galera Eu prefiro a Ferrari, mano O meu carro que eu prefiro também, galera Eu acho o Ferrari muito lindo, né, cara Só que ela é muito caro Mano, é uma Ferrari muito cara, certo, galera Não tem mais modelo de Ferrari Tem a Ferrari Califórnia Eu não vou conseguir colocar a foto dos carros que eu tô falando aqui pra vocês, beleza Então, como eu tava falando, galera A Ferrari, mano, ela é muito cara, galera Tipo, a Ferrari, mano Ela custa aqui no Brasil Eu, mano, não sei se eu já vi uma Não, eu não sei se eu já vi uma Mas, mano, eu acredito que aqui no Brasil custa Uma, pelo menos uma Ferrari, galera Custa um milhão de reais uma Ferrari, mano É uma Ferrari, galera É muito caro, mano É mais de novecentos mil reais, galera Mano, então, galera Uma Ferrari é muito, é muito caro Então, mano, tipo assim Se você for comprar uma Ferrari, galera Obviamente que você vai ter que financiar, mano Porque, galera Uma Ferrari, gente Mano, também é um carro muito fácil pra ser roubado, né Porque pra ser um carro de luxo Mano, você passa na rua assim, mano Ó É assalto, galera Imagina Eu não falo nada Então, vou fazer o seguinte, galera Eu vou finalizar esse vídeo com esse vídeo por aqui, mano Se você gostou desse vídeo, deixa o like, galera Se inscreveu aqui no canal Ative as notificações Então, eu vou ficar por aqui Um forte abraço E é nóis Valeu Fala Fui 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 Fui